Neste processo de TSU, criar estabilidade salariana, esse é que é o propósito, criar estabilidade. Não é porque, ah, não era para aumentar nada, era porque nós tínhamos colegas a ganharem o que não deviam, mais e outros que ganhavam também menos e não deviam. Então era preciso criar uma estabilidade social boa, e foi esta a razão principal que norteou a criação do TSU, a instalarmos o TSU, criar estabilidade social. Havia uns que já estavam a ganhar bons salários, não falavam nada com ninguém, ganhavam bem, não reclamavam nem nada. E havia uns que estavam toda hora a reclamar, uh, salário base, reclamar, consumir, quase duplicarmos. Não falavam nada com ninguém, pode ficar muito bem.